Olá pessoal, eu sou o Gabriel Ribeiro de G-EBS e vou mostrar hoje os burpees. Burpees são uma das formas mais rápidas de ir de cima para a frente. Então vamos com duas mãos na terra. Vamos pôr para trás com os braços. As você vai de volta, direita, os braços de volta, o corpo de volta, o corpo de volta, e os braços de frente. Apenas se você estiver respirando também. Agora eu vou demonstrar. Se você precisar colocar os braços na terra, ou se você quiser deslizar. Ou se você quiser deslizar. Com duas mãos, deslizar. 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 Desmar, desmar, desmar. Os braços de volta. Igre seu excesso. Desmar. 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 Nunca foi. Deixe su jovem.